Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos trazer aqui pra vocês um novo joguinho Aquele joguinho que eu estou jogando pela primeira vez aqui fazendo o vídeo Não sei ainda o que vai acontecer, não sei como funciona Mas basicamente isso Aqui a gente tem um elemento aqui na tela que faz a gente se mover Então vamos lá Deixa eu ver, inclusive deixa eu dar uma configurada aqui pra ver se eu consigo Configurar pra mover no teclado aqui, fica mais fácil que mover pelo mouse Então temos uns coelhinhos, deixa eu ver se os coelhinhos são inimigos São inimigos Se ele está batendo é porque são inimigos Ou não, não é bem o inimigo É um recurso, vamos dizer assim Porque ele pegou a carne ali Vamos lá, agora aqui ficou mais fácil Acho que agora a gente tem que pegar aqui Novo herói Ah tá, agora tem um ajudante aqui, né Agora tem um ajudante Ah, mas Ué Eu controlo os dois, cara Olha só, eu controlo os dois Deixa eu ver o que tem aqui Heróis disponíveis, dois, beleza É, aqui não tem a opção de você, um menu assim, umas configurações, né Já vai meio que diretão aqui Deixa eu ver, ele está pedindo pra clicar aqui Ajudar o arqueiro É, coletar a carne Agora derrubar algumas árvores Vamos ver Ah, é só clicar aqui Então na opção Que ele já vai lá derrubar as árvores Beleza Três de cinco, né Quatro de cinco Vamos, galera Vamos, o que vocês pararam aí Bom, aqui o jogo está dando uma pequena De umas travadinhas, pessoal Às vezes pode ser aqui O emulador Porque na verdade eu estou usando aqui Um emulador pra jogar, tá Então geralmente no emulador Ele tende a dar mais problemas Que se for no celular normal Então pode ser que talvez Não dê essas travadas aí pra vocês, tá Temos aqui o arqueiro e o Se tiver com a espada, né Vamos lá matar a infantaria do invasor Ainda não chegamos nesse ponto aí As árvores que dá pra gente derrubar Como vocês podem ver Ela é um pouco diferente Essas daqui não dá Ou dá Pera, deixa eu ver aqui Não, não dá Só as árvores que são diferentes aqui A gente chega perto delas também Eles já começam ali A derrubada Elas nascem de novo Pelo que eu estou vendo aqui Olha elas nascendo de novo Tá, vamos ver Agora aqui a gente já passou dessa parte Vamos aqui para os inimigos Puta Tem um desafio aqui Bom, vencemos A gente tem a opção de repetir Deixa eu ver o que mais que tem pra cá Imagino que agora não tenha nada É, vamos 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 alimentar aqui O O cidadão da vila Aldeões, né Acertei agora Aldeão Seria a palavra mais correta Ali pra usar Então construímos aqui Uma espécie de O que que é isso aqui, será? Um celeiro Acho que é isso Aqui ele tá como um rancho, né Rancho Construir o rancho, tá? Eles vão colocando as conquistas aqui logo acima Reparar o castelo Vamos lá A gente tem que ir lá, né Beleza Castelo nível 1 Opa aí Aconteceu alguma coisa aqui Beleza Matar os patos selvagem Vamos lá Vamos matar os patos selvagem Vamos lá Por que não, né Esse não deu A taxa que eu tenho que Vamos ver Que tudo não tá dando Aqui é um desafio, né Vamos lá Agora é um lobo Ah não Além do lobo Tem mais Ajudantes ainda Beleza Aqui foi moleza Temos o replay Temos o kit Pra gente Sair daqui Vamos lá Matar o pato Os patos, né Na verdade Temos aqui os lobos Vamos pegar um pouco de carne aqui Matar 3 lobos 5 lobos Beleza Vamos atrás do resto Resgatar a farmacêutica Vamos lá Vamos resgatá-la Então O que é isso daqui No chão Acho que Tá aqui Resgatamos aqui A farmacêutica Ah, agora ela vai ajudar a gente Agora temos um ajudante Ah, ela vai curando a gente Quando a gente vai sofrendo danos Vamos lá Tem que matar outros bichos aqui Onde é que a gente vai encontrar esses bichos Imagino que Aqui Já encontramos Mais bichos Aquele grandão Ele agora Pelo jeito Primeiro vamos salvar esse daqui O aldeão O aldeão Apareceu alguma coisa Vamos verificar o que tem Vamos lá Agora posso usar Deixa eu ver Acho que eu posso usar Eu ia falar Não Acho que podia usar Algum tipo de poder Vencemos Beleza Eu tenho que ajudar Aqui Esses aqui agora Agora o portal está ativo Use o portal Para retornar ao território Bom, primeiro vamos ver o que tem aqui Antes da gente ir Tem ali madeira Pegar aqui Temos aqui árvores Bom, um item Clique para continuar Um item comprado Aqui Por enquanto não vou querer Temos um outro desafio Aqui Vamos lá Beleza É um dos nossos heróis Agora quase morreu Então acho que a gente vai ter que evoluir o herói Se é que tem como Bom, acho que agora aqui É só A gente vai ter que voltar agora De todo jeito Ah não Tem mais um desafio aqui Vamos lá Parece que é um rato ali Beleza Três diamantes Acho que aqui agora é isso Acho que a gente já passou Esse desafio aqui Opa Morreu um herói É a primeira vez que a gente já perde uma Então por aqui não deu Vou voltar lá no portal Pra ver o que tem Chegada de novo membro Bem-vindo Ah, evoluir o castelo para o nível 2 Vamos lá Parece que está faltando coisa Parece que está faltando coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos recrutar então Aqui não vai dar É que não deu É que não deu Está faltando diamantes Evoluir o cavaleiro para o nível 3 Ah, chegou a parte da evolução Ah, dá para colocar acessórios aqui Bom, já evolui Vamos, tá bom já Expandir o território Expandir o território Vamos lá Aqui Mal construção aqui Vamos lá Deve ser aqui Matar os macaquinhos Vamos lá Vamos lá Matar os macaquinhos Vamos lá Eita Bom, o aplicativo Deu uma Como vocês puderam ver Deu uma travada Aqui Acabou saindo Mas vamos ver Acho que já dá para voltar Acho que a gente foi em outra área Aqui já Já cumpriu esta missão Vamos ver Agora a gente está com uma mais Tem mais Tem mais aqui Então vamos lá Agora matar os coelhos Os coelhos Rosa Vamos achar Vamos encontrá-los Falta dois Cadê? Está aqui Conseguimos Resgatar Mais um Aqui Como que a gente Vai resgatar Ele agora Eu acho Que a gente vai ter Que abrir Ali o caminho Primeiramente Eu acho Vamos dar uma olhada Aqui para ver Acho que é aqui Vamos ver Vamos vencer o desafio Que a gente não conseguiu Aquela hora Acho que é aqui Agora a gente consegue Porque a gente está com um herói A gente vai a mais Agora Mas agora foi fácil Beleza Agora sempre Para a gente resgatar Pegar umas pedras Aqui Uns recursos Mais um herói A bordo Ativar o portal Beleza Pegar nossa recompensa Agora tem que matar Aqui O bicho selvagem Onde é que está Está aqui Bom que já apareceu Aqui Já vai derrubando As árvores Já Espero que o Ibama Não cuna A gente Uma árvore Para a gente derrubar E mais um desafio Beleza Mais um desafio Completado Com sucesso Mais um que a gente vai ter que matar Vamos ver aqui Já a gente vai encontrar ele Já já Vamos ver Abri mais um espaço aqui Bom pessoal Então é isso aí Vamos parar por aqui Para o vídeo Não ficar muito grande Já estamos aí Passando Chegando aos 25 minutos De vídeo Lembrando Joguinho aí Gratuito Na Play Store Top Heroes Se você gostou Você pode ir lá E baixar E jogar O jogo É totalmente gratuito Para você Jogar no seu Celular Beleza Já deixe de gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui Pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do Neymar